Música Não, tem doze? Doze desde doze O ingresso mais barato é o popular, cinquenta reais Você não quer ficar no meio do popular? Ali tem ingresso no meio, mas é mais caro É a 320, a 260 Você tem ingresso sem ser popular? Os que tem lá, tem também, cara Ah, tá Entendeu? Eu falei com ele A arquibancada 8 A arquibancada 8 tá ali quanto? 320 320, quanto você tem? Tá jogando por 350 É melhor que comprar lá Cinquenta reais, cara, quantos ingressos você quer dizer De 50 eu tenho, cara Ali na Padarinha que tá no ingresso ali O que você vai falar? Padarinha? Vamo lá vender uma Vamo lá Vamo lá ele veio, aí você vê isso Esse ingresso popular é o mais barato É o vendido mais rápido Cada dia que passa o carnaval se aproximando Ele vai ficando mais caro Ó, sábado tem ingresso pra sábado Mas esse é Do grupo Do grupo especial também Do grupo especial Você quer uma morte Eu acho que é Boa, boa Bom Polícia Polícia, né? Vai comigo lá Você tá assistindo Eu vou 2014 Desine Que que é Você tá assistindo Não tem Bahia Não tem Não tem Eu Lá Ele Tchau.